Apartamento disponível para locação no Residencial Reserva Inglesa Liverpool, Ponta Negra. São 90 metros quadrados, 3 quartos sendo uma suíte, varanda gourmet com cortina de vidro, duas vagas cobertas na garagem, móveis planejados e splits em todos os cômodos, condomínio com segurança 24 horas e área de lazer completa. Valor para locação R$ 5.500, já incluso taxa de condomínio, água e gás. Para mais informações ou visitas, chame a gente no WhatsApp. Aqui todo dia tem uma nova oportunidade para você. F Pinheiro Corretora de Móveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. Se for baixo, o térreo. Se for baixo, o térreo. Se for baixo, ou se for baixo, o tremor. Tchau, tchau. Obrigado.